Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o 5º ano. O assunto que nós vamos ver hoje é os primeiros grupos humanos no Brasil. Quem foram os primeiros povos a povoar a nação brasileira, o território brasileiro? Bem, o atual território brasileiro foi povoado por homens entre 40 mil e 50 mil anos atrás. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano vieram da Ásia. Chegaram à América provavelmente após passarem pelo estreito de Bering. Foram se espalhando pelo continente até chegarem ao sul e começaram a povoar o território brasileiro. São os homens pré-históricos brasileiros, dos quais descendem os índios e vivem em povoam até hoje o nosso país. Na verdade, quando a gente fala um pouco sobre população brasileira e sobre os homens pré-históricos, existem muitas inferências, mas não certezas. São dados através de arqueologias, estudos arqueológicos que podem afirmar quais foram os primeiros povos e como eles chegaram aqui. Os primeiros povos que vieram da África, provavelmente pelo estreito de Bering, ou então fizeram outro percurso. Isso daí são fatos que ainda são desconhecidos pelos cientistas. Mas quanto aos povos que realmente povoaram e povoam até hoje, como os homens pré-históricos, eles de fato vieram da África em direção à América do Sul e consequentemente chegaram ao Brasil. Bom, os primeiros grupos humanos do Brasil, os primeiros povos, eles eram nômades, ou seja, que se deslocavam de um lugar para o outro à procura de condições melhores de sobrevivência. Não eram pessoas que vieram diretamente ou que nasceram no território brasileiro, eram pessoas que eram de outro território e que vieram para cá atrás de uma condição melhor de vida. Como exemplo, o povo africano, que tinham condições precárias, tanto de saúde quanto de sustento, e o território mesmo, que não era um território tão fértil. Então eles vinham atrás de novas terras e foi assim que eles vieram descobrir o Brasil. Mas de onde vieram esses primeiros povos? Como eu falei no início, Descobertas arqueológicas indicam que os primeiros seres humanos surgiram na África, do outro lado do Oceano Atlântico. Do continente africano, eles se espalharam por todo o planeta e alguns desses povos africanos chegaram até o Brasil. E como esses povos conseguiram chegar até o Brasil? Com base em estudos, alguns cientistas acreditam que esses povos saíram da África em direção ao continente asiático e de lá atravessaram ao Estreito de Bering, na parte norte do planeta, até chegar ao continente americano, deslocando-se depois para o território onde está hoje localizado o Brasil. Outros acreditam que eles deslocaram-se da Ásia até a Oceania e de lá teriam atravessado o mar em pequenas embarcações até chegar à América. Como eu já disse, são fatos ainda a ser estudados, ainda estão sendo descobertos, ainda são hipóteses e não teorias. Sabemos que os primeiros povos eram africanos, mas como eles se deslocaram da África até aqui, que ainda não é confirmado pelos cientistas. Alguns acreditam que veio pelo Estreito de Bering e outros acreditam que eles se deslocaram da Ásia através da Oceania por embarcações. Bom, em 1970, foram encontrados ossos humanos na caverna, Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Foram a partir desses ossos, dessas ossadas que foram encontrados em Minas Gerais e em alguns outros estados do Brasil, que puderam descobrir quais eram os homens pré-históricos brasileiros. Em 1999, um crânio foi descoberto nesse mesmo lugar, que descobriram ser de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos atrás. A partir dessa descoberta, desse crânio, foi que começaram a descobrir que os primeiros homens, de fato, eram africanos, porque conseguiram descobrir que era uma mulher, cerca de seus 40 anos de idade, e até colocaram um nome para esse crânio, que até hoje é conhecido pelos arqueólogos como Luzia. Em 1989 e 80, Nied Guidon realizou pesquisas no Piauí e encontrou pedaços de rochas com pinturas rupestres. Também descobriu pedaços de carvão, que concluíam serem restos de fogueiras feitas pelos habitantes ancestrais do lugar. Há mais ou menos cerca de 45.000 anos, viviam da caça, pesca e coleta de frutos. Para caçar, eles usavam machados e lances de madeira, com puntas de pedras afiadas. Os que habitavam a região litorânea também comiam grandes quantidades de fruto do mar. Usavam fogo para cozinhar os alimentos e também para se proteger dos animais ferozes. Foram os primeiros povos que descobriram tantos materiais, tanto alguns materiais de desenvolver de pesca, caça, do fogo, como também eles descobriram o calor, tanto para sobreviver quanto para poder cozinhar alguns alimentos. Os grupos nativos do Brasil. A Carta de Perovaz de Caminha é também um documento, porque quando a gente fala de história dos primeiros homens na nação brasileira, como os índios, que são descendentes desses homens pré-históricos, não é um povo que desenvolveu a escrita, então a gente só tem como relatar tudo aquilo que veio antes desses homens, tudo aquilo que veio antes dos índios, que foram os homens pré-históricos, através de documentos, como a Carta de Perovaz de Caminha, que é um documento que prova que os homens que também colonizavam o Brasil até as grandes navegações chegarem eram homens indígenas, que também, segundo os relatos de hoje de indígenas que são descendentes desses africanos, contam também um pouco da história. Também o primeiro documento em que relata os primeiros contatos dos portugueses com as populações nativas do Brasil, e a partir daí eles começaram a descobrir os costumes, primeiro as vestes, que eles não tinham vestes, não tinham estudos, a cultura era diferente, eles tinham muitos rituais, muitos rituais, foram descobertos que eles viviam em pequenas tribos, e que nessas tribos tinham chefes para poder comandá-los, e eles tinham um pouco de uma cultura completamente diferente dos habitantes portugueses que chegaram naquela época. Como a escrita não foi desenvolvida, como eu já havia dito, por esses povos, a história deles precisa ser feita com base em outros materiais, como pesquisas arqueológicas e entrevistas com seus descendentes. Os povos indígenas têm culturas muito variadas, apesar de, nós temos vários povos indígenas hoje ainda habitantes, que ainda faz parte da população brasileira, mas eles são diferentes quanto alguns costumes, mas também têm muitas coisas em comum, que pode distingui-los como um povo indígena. Como crenças, costumes, línguas, formas de organização social, hábitos alimentares, entre outros, eles são muito diferentes de grupo a grupo, porém eles têm muitas coisas em comum. Possuem também elementos como caça, pesca, coleta, manipulação do fogo, valores, crenças, festas, rituais, e os seus chefes, que são chamados de pajé. Eles valorizam sempre os mais antigos da tribo, porque eles creem que são pessoas que podem passar grandes conhecimentos de geração a geração. Então, quando a gente fala de habitantes brasileiros e quando a gente fala de homem pré-histórico, a gente sempre lembra logo do índio. Mas a gente tem que saber que os índios são, na verdade, descendentes de homens que vieram antes de outros lugares, porque até muito tempo atrás o Brasil realmente não era habitado. O homem pré-histórico que veio, que eram homens nômades, que vieram de outras localidades, outros países, e chegaram e descobriram as terras brasileiras. Bom, para a gente entender um pouquinho do que a gente viu até aqui, vamos resolver uns exercícios de fixação. Primeira questão. Eram características os indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500? A. A obtenção de recursos baseados na coleta, caça e agricultura. B. A existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. C. A existência de grandes cidades, como a dos aztecas. D. A ausência de artesanato. Qual dessas quatro alternativas caracteriza os indígenas quando os portugueses chegaram ao Brasil? A. B. C. Ou D. No caso, a letra A. A obtenção de recursos baseados na coleta, caça e agricultura, que até hoje é uma característica comum aos indígenas. Segunda questão. Eram povos nativos do Brasil? Os maias e aztecas? Tupinambás e guaranis? Tupiniquins e apachés? E os toltecas e incas? Qual dessas alternativas mostra quais são os povos que eram nativos do Brasil? A. B. C. Ou D. No caso, a letra B. São os tupinambás e os guaranis. São tribos de índios que ainda vivem e ainda residem hoje no Brasil. Bom, essas comunidades só foram chamadas de indígenas e são integrantes de índios com a chegada dos europeus. Até então, eles não tinham nomeação. Eram povos que viviam no Brasil, que habitavam o Brasil. Que até então também não era, não tinham nome Brasil. Mas eles só começaram a ser chamados de índios pelos europeus. Tal nome foi dado porque quando os europeus chegaram aqui pela primeira vez, eles acreditavam que tinham alcançado a Índia. De tal forma, percebemos que o termo foi resultado de contato entre os brancos e os nativos. Que antes eles acreditavam que quando descobriram o país, eles na verdade estavam descobrindo a Índia. Depois que eles viram que realmente não se tratava da Índia. Mas aí eles já tinham colocado o nome dos nativos que moravam no Brasil como índios. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.